Preocupação na China há três semanas da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. O governo se esforça para erradicar a variante Ômicron altamente contagiosa do coronavírus, inclusive na capital. O número de casos de covid-19 atingiu nesta segunda-feira o nível mais alto desde março de 2020 no país. Nesta segunda, 223 novas infecções foram reportadas, sendo 80 na cidade portuária de Tianjin e 9 em Guangzhou, no sul do país. Outros 68 casos foram relatados na província central de Henan, onde medidas de confinamento parcial e uma grande campanha de testes estão em vigor para vários milhões de moradores. Zouai, na fronteira com Macau, pediu aos moradores que evitassem sair da cidade depois da detecção de casos da Ômicron. As escolas foram fechadas. Atletas e representantes já começaram a chegar à capital chinesa para os Jogos, entrando imediatamente em uma bolha controlada que os separa inteiramente do restante da população. Depois que um caso local de Ômicron foi detectado em Pequim, as autoridades reforçaram as regras para as pessoas que chegam à capital de outras partes da China. A mulher infectada não saiu de Pequim e não teve contato com outras pessoas infectadas. A cidade agora exige um teste negativo antes da viagem e outro de acompanhamento. Os moradores foram recomendados a não deixar a capital durante o próximo feriado do Ano Novo Lunar e alguns pontos turísticos foram fechados. A China, onde o vírus surgiu pela primeira vez no final de 2019, se apega a uma política draconiana e de tolerância zero ao coronavírus, enquanto o resto do mundo reabre as fronteiras. Mas essa política foi posta à prova nas últimas semanas, com vários surtos de contaminação em todo o país.